Bem vindos pessoal a hora do chá com a Cris, tudo bem com vocês? Espero que sim no vídeo de hoje vamos falar o chá de hoje, na verdade o nome dela é Lípia e ela é nativa brasileira chamada de cidreira brasileira também só que essa cidreira brasileira tem três, quatro tipos de cidreira brasileira então pessoal, tem a melissa também que faz parte da erva cidreira tem o famoso capim santo, ou capim limão, ou erva cidreira, como ela é chamada e essa daqui também, ela é um burrito que também entra na erva cidreira pessoal, então o burrito tem vídeo aqui no canal dos benefícios dela e eu vou deixar o link na descrição caso você queira ver também e no vídeo de hoje vamos falar sobre os benefícios da erva cidreira Lípia que também é chamada de melissa falsa e vários outros nomes e você conhece a planta? deixe para mim nos comentários também então vamos lá para os benefícios pessoal do chá então pessoal, tudo que é anti, ela é ela é antiviral, ela é antibacteriana, ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante e ela trata vários tipos de outras doenças, como alguns tipos de câncer trata doenças respiratórias, como gripes, resfriado, asma, bronquite e também ela combate algumas dores, né? e você pode fazer compressas com ela, pode tomar banho porque ela ajuda a tratar alguns tipos de doenças de pele com ela, que ela ajuda até em machucados também mas ela é antidepressiva também então ela trata sintomas da depressão e sintomas da ansiedade também ela previne e ajuda se você tiver insônia e ela trata doenças como asma e combate alguns tipos de câncer também e ela relaxa então vamos tomar um chá e para cultivar essa planta e ter ela em casa é muito fácil cultivo também, ela gosta de sol, né? e de água, né? e fazer muda delas é muito fácil antes aqui no viveiro não tinha ela para vender, né? daí eu fiz mudas dela e hoje elas estão assim nos potinhos estão assim também, ó todas enraizadas então é só cortar um galhinho que ela pega com muita facilidade a folhinha dela é áspera, ó e ela contém, né? é, dá essas florzinhas, né? bem bonitinhas bem singelas também então o chá é muito fácil de fazer, né? então você vai pegar alguns galhos, né? algumas folhas e vai ferver a água e depois que ela pegar a fervura você vai colocar as folhas, né? e daí você vai tampar e depois você pode adoçar, se preferir e se você tiver com gripe melhor adoçar com mel, né? porque ela também combate gripes resfriados, né? então é muito bom ah, pessoal e essa erva cidreira ela dá alguns óleos essenciais que também faz muito bem, né? e ela é usada para fazer remédios, né? e fazer cosméticos também, né? e pessoal, então faz um chá que vocês vão ter vários benefícios também eu sou muito adepta a fitoterapia, né? que é a cura pelas plantas, né? e eu tenho então, Deus deixou uma farmácia inteirinha para combater alguns sintomas, né? e melhorar a saúde se você gosta, eu te convido a se inscrever e deixar aquele like e assistir outros vídeos, né? que eu tenho aqui de outros chás como de burritos, né? e outros chás que eu tenho aqui alecrim, vários outros e eu prometo trazer mais mais ervas medicinais para vocês tá? então, para você não perder se inscreva e deixa aquele like e tenho todos um ótimo dia beijos da Cris tchau!